Ceremonia entrega estudante atosidarece no Instituto de Ciência e Saúde da Autoridade do Município Baucau, Halao e a Salão Apuramento do Município Baucau, segunda semana. Reitor do Instituto de Ciência e Saúde, Domingos Suárez Ateten, processo estágio se halao e a suco-hat diferente, já nesta suco-lue-lubu, o estico-ve-masita-se no trilóca. O meu objetivo é estargio, estágio, português até tendo aprendizagem profissional. Não precisa ser uma profissão, mas é parteira. Então, a teoria deve ser aprendido no ensino, ensino e aprendizagem no Instituto de Ciência e Saúde, agora é mais ato da prática. Para o dia até não é verdade, trata-se a nossa saúde, trata-se a nossa saúde. A gente pode ser a nossa saúde, vamos ao nosso desenvolvimento. Sim, a nossa saúde, é uma experiência de miami, quando a gente vai aplicar para a gente que está fazendo isso. E eu estou fazendo isso, a gente pode fazer isso, a gente pode fazer isso em todas as comunidades. Mas a gente pode começar a fazer isso, vamos nos processos da comunidade. Então, vamos ver a minha relação, O administrador do município Baucau, António Augusto Guterres, é estudante Cira, que cria a comunicação com a comunidade Inelete, no processo estágio com a cooperação entre o Instituto e a autoridade com a metade na FATIN. Cira maior grupo acadêmico, devem arrancar a comunidade acadêmica. A comunidade acadêmica, com certeza, tem caráter diferente, com certeza, tem um ralo diferente no âmbito da sociedade Inelete. Deve ser lá, se o suco rato e o posto rua, se lá acontece o batismo. Quando, se a lori, se a lori confia ela, vai servir o suco. O estico, o iluvo, o bem-a-sitá-se, o nosso triloca, devem pertence ao posto vila, o Baucau, o nosso triloca, o nosso triloca. Não se importou a entrada, mas o centro de atendimento do Baucau foi em Fahe. Então, o Fahe tem que ser lá, partilha, interação, comunicações internas com a sociedade e comunidade de Cira, e isso é a liderança comunitária. Estudante Hirakne, composto o departamento, parteira, na Inwalunuloresin, no Departamento de Enfermagem Atos Idaresin. Cidalia Fátima, Dilma Suzete, GMN.